Existe um fator multiplicador que todo palestrante pode fazer uso, inclusive você. Esse efeito multiplicador tem o poder de, a cada vez que ele se repete, aumentar o seu impacto, aumentar a sua autoridade, aumentar o seu engajamento, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Parece bom demais para ser verdade, né? Então assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te apresentar o efeito Hydra. O meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras, simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Fala palestrante! Aqui é o Lucas Lopes, especialista em marketing e fundador da Motive Ação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Se ser um palestrante conhecido em todo o país realmente for um desejo seu, cara, não perde tempo, já se inscreve aqui caso você não for inscrito, já aproveita, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, até mesmo caso você já for inscrito aqui no canal para não esquecer depois. Fechou? Então vamos lá começar o nosso conteúdo. Olha só, quando você produz um conteúdo que gera muito valor para uma pessoa, é como se você tivesse feito uma bolinha de neve. Mas, a partir do momento que as pessoas começam a te responder, a interagir com você, a bola de neve começa a girar sozinha e a ficar cada vez maior. A partir desse momento, você tem a oportunidade de aproveitar o que eu gosto de chamar de efeito hidra. Para te explicar o que é o efeito hidra, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo. Então aperte os cintos aí, porque a gente vai voltar a mais de 2 mil anos atrás, por volta do ano 700 antes de Cristo. Nós estamos na Grécia Antiga, numa época de deuses, heróis, titãs, ninfas, centauros e monstros. Um dos seres mais temidos dessa época é a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é um monstro que tinha corpo de dragão e 9 cabeças de serpente. E ela habitava um pântano junto ao lago de Lerna, e é por isso que ela tem esse nome. Olha só, matar a Hidra de Lerna foi um dos trabalhos mais difíceis dos famosos 12 trabalhos de Hércules. Foi um dos mais difíceis porque ele não tinha ideia de que, ao cortar a cabeça, uma das cabeças da Hidra nasciam duas no lugar. As cabeças se multiplicavam. Mas Lucas, o que a Hidra de Lerna tem a ver com aumentar o meu impacto, aumentar a minha autoridade, o meu engajamento? Calma, calma, eu vou te explicar. Olha só, basicamente você deve causar na internet um efeito igual ao que você já causa no mundo offline, o que você já causa nas suas palestras, você já sabe fazer isso. Quando você desce do palco, tenta se lembrar. Nas suas redes sociais, você entra lá no seu Instagram. Eu aposto que tem um monte de gente que tirou foto sua, um monte de gente te marcando, um monte de gente que chega pra você pra falar, cara, você mudou minha visão, você fez várias fichas caírem hoje aqui na minha cabeça. Isso acontece com você? Eu tenho certeza que isso acontece com você. E cara, se eu tiver errado, deixa aqui nos comentários. Porque você causa um grande impacto no público da sua palestra. Muito provavelmente isso tudo acontece. E todo esse resultado acontece ao você enviar a sua mensagem pra um número limitado de pessoas que estavam ali naquele lugar assistindo a sua palestra. Mas imagina só se você tivesse a possibilidade de enviar essa mesma mensagem transformadora pra um número milhares de vezes maior do que aquele que assistiu a sua palestra. No começo desse vídeo, eu disse que a bola de neve do interesse começa a girar e a partir do momento que as pessoas começam a interagir com você, ela vai ficando cada vez maior. Quando você cria conteúdos tão incríveis pras suas redes sociais quanto o conteúdo das suas palestras, cara, as pessoas tendem a ter as mesmas reações que elas têm depois das suas palestras. Naturalmente, elas querem interagir com você. É essa interação que acaba desencadeando o efeito Hidra. Não, de jeito nenhum, não ignore as pessoas que interagem com você. Principalmente as que interagirem com você nas suas redes sociais. Não deixe essas pessoas saírem ali daquela conversa com você igual elas chegaram. Transforme elas de alguma forma. Por mais simples que tenha sido o comentário dela, tenta aprofundar o seu relacionamento com ela. A partir do momento que você transformar essa pessoa, ajudar ela de alguma forma, essas pessoas vão passar a ser o seu boca a boca. Você vai se tornar uma referência pra essas pessoas naquele assunto da sua especialidade. E eu aposto que você já faz isso no seu networking, no mundo offline. É uma simples questão de espelhar essa mesma atitude que você já tem no mundo offline pra o mundo online. As pessoas vão começar a falar de você pra outras pessoas. No efeito multiplicador, que passa a aumentar cada vez mais o seu impacto, sua autoridade, o seu engajamento de uma forma monstruosa. E cada vez que esse ciclo se repete, que ciclo? Produção de conteúdo mais interação com seus seguidores? Cada vez que esse ciclo se repete, esse efeito aumenta cada vez mais. Quanto mais pessoas interagem com você, maior vai ser o seu engajamento. Quanto mais pessoas falam com você, mais autoridade você vai ter. Quanto mais pessoas, quanto maior a quantidade de pessoas falando de você, maior vai ser o seu impacto no mundo online. Esse é o efeito Hydra. Um efeito multiplicador de autoridade, engajamento e impacto. É por isso que o seu objetivo deve ser sempre gerar valor pras pessoas. Com o objetivo final, é claro, de fazer com que elas interajam com você. Pra que o efeito Hydra se concretize. É muito simples, porque ao interagir com você, a pessoa te dá a oportunidade de transformar ela ou de ajudar ela por meio de alguma dica ou algum exercício que você vai passar pra ela, que você domina. Entendeu? Isso sim é conteúdo de valor. Conteúdo que gera o efeito Hydra. E olha só, eu sei que pra iniciar o efeito Hydra, é necessário esforço. Você precisa gerar conteúdo de real valor, conteúdo interessante, né? Pra fazer com que as pessoas queiram interagir com você. Pra criar autoridade. Mas chega um ponto que a sua autoridade fica tão grande. Cada vez que você repete isso, a sua autoridade aumenta. Então chega um ponto que a sua autoridade é tão grande que as pessoas começam a chegar até você por causa da sua autoridade. Interessante o efeito Hydra, né? E pra te ajudar mais ainda a conseguir começar a criar esse efeito, o efeito Hydra, eu já tô pensando em criar um próximo vídeo falando especificamente sobre conteúdo de valor. Muita gente da internet fala sobre conteúdo de valor, você tem que criar conteúdo de valor, mas eu aposto que você já fez vários conteúdos super valiosos que não deu engajamento nenhum. Já aconteceu comigo, aposto que já aconteceu com você. Entendeu? Então, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre conteúdo de valor, se isso for interessante pra você, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Fechou? E se você gostou desse vídeo, se você gostou de conhecer o efeito Hydra, não esquece de deixar aqui a sua curtida nesse vídeo. Eu preciso saber, essa é a métrica que eu fico sabendo se você curtiu. Fechou? E aí, foi bom ver um pouco do mercado de palestras pelo ponto de vista do contratante de palestras? Tudo isso é muito claro pra mim. E lá no Instagram, eu costumo mostrar mais disso tudo. Mostrar o dia a dia da motivação palestras. Então, me segue lá no Instagram e fica conhecendo, conheça qual que é o dia a dia da minha agência de palestrantes. O meu Instagram é, anota aí, arroba FicaDicaPalestrante. Tô esperando sua curtida lá. Fechou? Então é isso. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, de clicar no sininho aqui embaixo desse vídeo também pra ser avisado quando eu postar o próximo vídeo. Te vejo na próxima. Conta comigo. Tamo junto.